Olá amigos do canal, aqui é Régio de Sá mais uma vez trazendo para vocês uma música muito interessante também chamada-se Epitáfio, é uma música dos Titãs, feita pelo compositor Sérgio Brito também, um Titã. Essa música tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis notas. Vamos pegar ela, uma música muito interessante. Ela é assim, a introdução. Devia ter amado mais, ter chorado mais, revis o sol se nascer. Bora ver como é que a gente faz? Sol maior, dedo um, quinta corda, segundo espaço, dedo dois, sexta corda, terceiro espaço, dedo três, primeira corda também do terceiro espaço. Temos aqui um Ré com Fá sustenido, dedo um na sexta corda do segundo espaço, dedo dois na terceira corda do segundo espaço, dedo três na segunda corda do terceiro espaço. Mi menor, dedo dois, dedo dois na quinta corda, dedo dois na quinta corda do segundo espaço, dedo dois na quinta corda do segundo espaço, dedo três na sexta corda do terceiro espaço. Dó maior, dedo um na sexta corda do segundo espaço, dedo dois na sexta corda do segundo espaço, dedo três na quinta corda do terceiro espaço. Nós temos aqui um Si menor, mas vamos tocar de uma forma simplificada, tá ok? Vamos ver aqui, temos aqui um Mi com sétima. Mi com sétima, dedo um no terceiro espaço, no terceiro espaço, no terceiro espaço, dedo dois na quinta corda do segundo espaço, dedo três na quinta corda do segundo espaço. E dedo quatro na segunda corda do terceiro espaço, baixo na sexta corda. Lá com sétima, lá com sétima, dedo dois na quinta corda do terceiro espaço, dedo três na segunda corda, todos no segundo espaço. Ré, dedo um na sexta corda do segundo espaço, dedo dois na sexta corda do terceiro espaço, baixo na quarta corda. Próxima nota, Lá menor, dedo um na segunda corda do primeiro espaço, dedo dois na quarta corda do segundo espaço, dedo três na terceira corda do segundo espaço, baixo na quinta corda. O dedilhado, vão ter dois dedilhados aqui, ok? O primeiro é o zero, um, dois, três, ó. Zero, um, dois, três, 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 zero, um, dois, três. Entendeu? Vai ficar assim, ó. Devia ter amado mais, ter chorado mais. Perceba que se passa apenas um tempo em cada nota aqui, no dedilhado zero, um, dois, três. Ó, um tempo, um tempo, um tempo, um tempo, um tempo. Zero, um, dois, três, o primeiro dedilhado. Vamos ver. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Ó, sol, dó com facenido, sempre um tempo, um dedilhado zero, um, dois, três. Mais, mi menor, sol com sétima, dó. O dó, o dó menor, que a gente substituiu por um ré sustenido com dó. Deve ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais, devia ter arriscado mais, devia ter errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Aí, vai pegar o dó agora. Queria ter aceitado. Mesma sequência, zero, um, dois, três, ó. Queria ter aceitado. Queria ter aceitado. As pessoas como elas, ó, as pessoas como elas, ó, as pessoas como elas, ó, as pessoas como elas são, ó. Dá dois tempos aqui e o dedilhado muda para zero, um, dois, zero, um, dois, três, dois, um, dois, um, ó. As pessoas como elas são, continua com zero, um, dois, três, dois, um, dois, um, zero, um, dois, três, dois, um, ó. Um, a cada um, a cada um, a cada um, aqui já volta com zero, um, dois, três, ó. Um, a cada um, cabe alegria e a dor que traz, e a dor que traz no coração. Refrão, vamos ouvir. Ou pode ser o dedilhado também, aqui, ó. A caso vai... 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Aí você faz a introdução, ó. Devia ter a mesma sequência aqui de notas da primeira estrofe. Você vai fazer para a segunda estrofe. Não muda em nada. Óbvio. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, previsto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Vim pra dor agora. Queria ter aceitado a vida como ela é. Ré com sétima. Ré com sétima. Dedo 1. Eu não sei se eu passei o ré com sétima, eu acho que não. Dedo 1 na segunda corda do primeiro espaço. Dedo 2 na terceira corda do segundo espaço. Dedo 3 na primeira corda do segundo espaço. Baixo em quarta corda. A cada um, volta para o 0, 1, 2, 3. Queria ter aceitado. Você volta para o 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0. A vida como ela é. Continua. Aí volta para o 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. A cada um cabe alegria e a tristeza que vier. 0, 1, 2, 3. O acaso vai me proteger enquanto eu lutar. O acaso vai me proteger enquanto eu lutar. O acaso vai... Aí, ela, dedilhada, pode ser também assim. O acaso vai me... 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. O acaso vai me proteger enquanto eu lutar. Distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu lutar. Ok, gente. Com isso terminamos mais esse vídeo de hoje. Com essa música. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal. Que a gente tem muitas aulas aqui que vocês vão gostar. A gente está com a sequência aqui de aulas de violão com músicas muito bonitas, muito interessantes para se aprender. Então, se inscreve no canal aí. É grátis. Você não paga nada para fazer isso. E participa com a gente aqui. Grande abraço para vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.